Por que muitas vezes você não tem força para realizar os seus desejos, as suas metas? Por que que às vezes a gente tem aquela tendência de querer desistir? Parece que você não tem força para continuar ou para buscar novos caminhos ou para realizar as coisas que você vem determinando há um tempo. No vídeo de hoje eu quero falar para você sobre uma percepção de algo muito interessante que eu tive nesses últimos dias em função de algumas transformações que foram acontecendo comigo, que eu quero compartilhar com você para que juntos a gente possa entender por que que isso está acontecendo agora, nesse momento na sua vida. Então vem comigo para a gente falar mais sobre isso hoje. O que que acontece quando você se projeta, quando você tem uma meta, você tem um desejo, você tem uma vontade de realizar algo e você começa a se lançar para isso e às vezes parece que vai perdendo força, você vai perdendo o estímulo, vai se desanimando e quando vê você ou não cumpre, não consegue cumprir e acaba esse desejo, ele acaba morrendo ou você luta, 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 luta com todas as suas forças, mas as coisas não fluem, não acontecem e no fundo você sabe que tem alguma coisa, algum alinhamento para ser feito, algum ajuste ou alguma coisa está em desequilíbrio mas o que especificamente você pode fazer ou como olhar para isso, de que maneira você pode ter força para não desistir tão facilmente quando as situações não caminharem do jeito que você está esperando. Bem, por algum tempo, bem lá atrás, quando eu comecei a atender como terapeuta, ainda estava iniciando em alguns momentos eu até tinha uma postura um pouco julgadora e eu não digo que eu não tenho isso ainda que às vezes a gente até tem uma postura assim na vida, mas por muitas vezes eu julgava as pessoas que não conseguiam atingir metas e objetivos ou as pessoas que não conseguiam fazer as coisas e eu pensava, ah, essa pessoa não está tão afim assim, por isso que não vai, ah, ela não está talvez se esforçando tanto como se esforço fosse igual ao resultado. Com o tempo eu fui entendendo, fui amadurecendo, fui percebendo até porque às vezes a gente como terapeuta, né, a gente olha junto com a pessoa para a história dela ela entende as coisas que estão acontecendo, ajuda ela a ter um novo olhar e aí normalmente o terapeuta junto com o constante determina metas, objetivos, tarefas, atividades que a pessoa tem que fazer como que ela tem que se lançar, de que maneira ela vai organizar a vida dela para dali para frente ela ter um novo caminho, né, ou pelo menos começar a ter mais paz, mais harmonia enfim, baseado no que ela nos traz na história dela, a gente determina o que ela quer e com isso a gente também fala sobre o que ela pode fazer no dia a dia para conseguir chegar naquele objetivo. E às vezes acontecia da pessoa vir para o consultório e a gente percebe direitinho quando o consultante está dizendo que não fez mas ele disse que tentou. E tem aquelas pessoas que a gente notava eu noto quando a pessoa chega para mim e diz Kátia, eu me esforcei, eu fiz o meu máximo, mas eu não vi resultado. E isso me intriga às vezes e me intrigava muito. Por que que às vezes a gente, mesmo se esforçando, mesmo fazendo algo na direção da meta, do objetivo, do que a gente quer, as coisas não fluem, não acontecem? Então tem algumas coisas para a gente avaliar aí nesse sentido, tá? Primeira coisa, a gente não é só a nossa mente, a gente é um conjunto de corpo, mente, espírito, alma, coração, enfim Somos um todo, onde nesse todo, para chegar lá onde a gente quer, a gente precisa de um certo alinhamento diríamos assim, desse todo. Então às vezes quando você está só pensando em algo mas você não está sentindo, você não está vibrando, você não é aquilo que você deseja fica difícil de alcançar aquela meta. Porque você precisa estar com o seu todo alinhado ser inteiro no que você se projeta para fazer e no que você deseja alcançar, obviamente Outra coisa interessante é que às vezes a gente tem um comportamento meio que infantilizado no sentido de que a gente traz conosco na vida adulta uma tendência que a gente tem na infância quando a gente é criança, de chorar quando as coisas dão errado Às vezes o chorar na vida adulta é o se irritar, é o se revoltar, é o reclamar não é necessariamente o choro em si Mas o que a gente faz quando a gente é criança? A gente necessita de algo e não tem esse algo Por exemplo, se a gente é criança e está com fome e o pai e a mãe não vem dar comida para a gente o que a gente faz? A gente chora Se alguma necessidade a gente está passando ali quando a gente é bebê e a gente ainda não consegue se locomover, não consegue se virar, não tem ainda essa autonomia O que a gente faz? A gente chora Então a gente cresceu com essa tendência de que se eu não tiver o que eu quero, eu choro Então o chorar na vida adulta se manifesta de várias formas, como eu falei Por isso, às vezes a gente se projeta para algo, a gente quer algo e a gente, ok, né? Estou fazendo movimentos, estou mudando a minha perspectiva, meu olhar Estou me reinventando, estou repensando a vida E aí a gente quer que do dia para a noite um mar de rosas, um lindo arco-íris surja Sendo que às vezes a gente fica 20, 30, 40, 50 anos com um padrão Onde esse padrão faz com que a gente repita ciclos que a gente não quer Tenha comportamentos ou tendências que a gente não gosta Ou seja, a vida não fluiu e a gente não foi em busca de algo melhor para nós Durante 20, 30, 40 anos Aí a gente vai numa sessão de terapia, faz um trabalho com o terapeuta Faz um curso no final de semana e a gente acha que na segunda-feira Ou no dia seguinte, tudo vai mudar radicalmente e a vida vai acontecer do nada Nós precisamos ter uma certa maturidade para entender Que essa busca pelo autoconhecimento, por entender quem nós somos É um processo E que não é porque não aconteceu do dia para a noite as mudanças que você quis Ou atingir a meta que você desejou Que você não vai atingir o que você não quer E tem algo mais profundo que isso ainda Que é analisar se realmente o que você está pedindo É coerente com o que você precisa para o momento Ou está alinhado com o que você realmente é Já aconteceu muitas vezes de eu planejar e projetar De entrar em novos projetos, fazer coisas Insistir, fazer esforços gigantes para aquilo E não acontecer como eu esperava E aí o que aconteceu à medida que o tempo foi passando É que eu entendi que aquele projeto não era para mim Que aquilo não era para mim Porque a gente não precisa fazer com que as coisas aconteçam a qualquer custo Sabe aquela coisa Eu vou fazer dar certo a qualquer custo Até que ponto isso vale a pena? Até que ponto vale a pena você se esforçar tanto para algo Que talvez você não esteja enxergando que não é para você Às vezes a gente toma decisões precipitadas Não avalia com tanta cautela Essas metas que a gente pensa, que a gente quer A gente entra na história meio a moda maluco E acha que tudo vai acontecer Tudo vai dar certo só porque eu quero que seja assim Nem sempre o que a gente quer está alinhado com a alma Com a essência, com aquilo que está bem dentro de nós E uma das formas de você se alinhar e entender esses movimentos da vida Se conectar de verdade para ter mais força para realizar o que você deseja E para que as coisas aconteçam sem esse esforço extremo Que elas sejam fluídas É você olhar para a sua origem Algo que eu falo muito aqui no canal É você dar um lugar para a sua mãe Dar um lugar para o seu pai no seu coração Mentalizar a força deles Mentalizar eles Receber as bênçãos dos seus pais Se colocar no seu lugar de filho Sabe? Aquietar seu coração E realmente sentir quem você é Para que você seja aquilo que você nasceu para ser Então muitas vezes a gente não tem força A gente quer desistir facilmente Porque a gente não está olhando o todo Nós precisamos olhar para Da onde eu vim Quem eu sou Resgatar o amor Resgatar a força de quem nos deu a vida Então é simples, é mentalizar Imaginar o pai e a mãe Um de um lado, outro do outro O ideal é você mentalizar a mãe do lado esquerdo O pai do lado direito Se conectar com eles E receber toda a força e toda a bênção deles Sem reivindicações É você olhar para eles e entender Que eles fizeram tudo o que puderam Para que a gente chegasse até aqui E acolher, concordar com tudo o que veio antes Para que eu consiga daqui para frente Construir um novo eu Uma nova história E uma história daquilo que realmente eu quero Ser, atingir ou alcançar Esse é um dos exercícios mais poderosos Para você resgatar essa força interior Além disso, o que a gente precisa muitas vezes É que aumentar os nossos níveis de dopamina Ou dos hormônios de felicidade Para que a gente consiga também ter força Para realizar as nossas metas E como é que a gente faz isso Além de resgatar a força da origem A gente consegue através Anotei algumas coisinhas que eu lembro aqui De atividade física Você fazendo atividade física regularmente Pera aí que tem uma batucação aqui, né gente Toda vez que eu vou gravar vídeo É sempre assim Vamos ver se vocês vão parar Então uma das formas de você também Estimular isso no próprio corpo Para que você tenha mais entusiasmo Mais ânimo, mais força Para realizar os objetivos É você fazer atividade física Porque a atividade física aumenta os níveis de dopamina E isso faz com que você tenha mais bem-estar E mais motivação, mais energia Mais vitalidade para ir em busca daquilo que você quer Além disso, você pode também Comemorar pequenas vitórias Não só as grandes Para estimular também o seu cérebro Para gerar mais dopamina E você também ficar nesse movimento De querer ter mais vitórias A energia da gratidão Você agradecer pelas pequenas coisas Que te acontecem E que são bênçãos na sua vida E também é você perceber Coisas no seu dia a dia Coisas que você gosta de fazer E se proporcionar mais momentos como esse Ter essa disponibilidade Para proporcionar para si próprio Momentos para você ter bem-estar Porque tudo isso estimula força Estimula vontade E a força e a vontade São os ingredientes essenciais Para você se direcionar E não querer desistir Porque quando a gente estimula Que isso esteja presente na nossa vida Fica mais fácil da gente sentir Mais vontade E menos tendência de desistir Tá bom? Espero que esse vídeo tenha contribuído Aí com a sua jornada E que você possa levar esse conhecimento Para a sua vida E que você sinta o que faz mais sentido Para você nesse momento Para poder seguir em frente E realmente ter força Para atingir aquilo que você mais sonha Tá bom? Conta comigo Um beijo grande Amo você E até a próxima Semana inteira eles não estavam fazendo nada Daí hoje Vamos ver se eles vão parar Ai esse batuque pega Então uma das formas de você Aumentar os níveis de... PLike A근fei A A A A A A A A Tchau.